Uma skill de curiosidades é uma skill muito simples de se fazer, mas muito poderosa e engajadora. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você uma skill desse tipo que vai te trazer lições de vida. Então, pega seu café, puxa sua cadeira e não sai daí! Fala, Epidev! Aqui é o Celso Kitamura, desenvolvedor de skills para a Alexa, e nesse vídeo a gente vai ver uma dica de skill com um personagem vintage, né, pra não dizer antigo, que retornou pras telas recentemente. Você já deve ter visto por aí sobre uma nova série animada do He-Man, que foi lançada pela Netflix e tá dando o que falar. Essa nova série é a continuação direta de um desenho animado muito famoso na década de 80. E os fãs estão descendo a lenha nele, tá, com a alegação de que foi propaganda enganosa. Mas eu não vim falar dessa série nova, eu vim aqui falar da série original. Hoje essa série antiga, ou vintage, tem uma legião de fãs pelo mundo todo. Eu estou falando da série desenho animado He-Man e os Mestres do Universo, da década de 80. E se você é da mesma geração que eu, com certeza viu essa série animada no programa da Xuxa na Globo. E uma das características mais marcantes desse desenho animado, além do castelo de Grayskull, era que no final de todo episódio o He-Man vinha e passava uma mensagem para os espectadores. E agora um pouquinho de história. O He-Man é o personagem principal de uma linha de brinquedos chamada Masters of the Universe, da Mattel, que foi lançada na década de 80. E uma das ações para promover essa linha de brinquedos foi a produção de uma série animada feita pelo estúdio Filmation. Essa série teve duas temporadas de 63 episódios cada uma, de 1983 a 1985. Esse desenho utilizava uma técnica chamada rotoscopia, onde os movimentos dos personagens eram desenhados sobre filmagens de atores reais. E a sugestão de Skull para hoje é justamente esse, os conselhos do He-Man. Essa Skull traz uma compilação das lições que o He-Man dava para os seus espectadores em todo final de episódio. E agora eu vou mostrar para vocês como usar essa Skull. E para ativar essa Skull você pode simplesmente dizer Alexa, abra conselhos do He-Man. Vocês todos viram que os truques mágicos de corpo nem sempre saem como ele planeja. Às vezes voltam sem contra ele. O mesmo acontece quando se prega uma peça. Às vezes não sai do jeito que se planejou e você ou outra pessoa pode sair ferido. Para ter certeza pense duas vezes antes de pregar uma peça em alguém. Pode não sair como você planejou e alguém pode acabar perdendo um dedo ou um braço ou até mesmo um olho. E nenhuma brincadeira vale isto. Até breve então. Bom, se você assistiu a série original, no final dos episódios nem sempre era o He-Man que dava esse conselho. Todos os personagens ali se revezavam para dar essa lição de moral para a criançada. E esse aqui, se não me engano, é a voz do mentor. Bom, se você não conseguir ativar a skill desse jeito, é só você fazer isso pelo aplicativo. Eu vou mostrar para você agora como fazer isso. Bom, então é só entrar aqui no aplicativo da Alexa. Clicar aqui na aba mais. Entrar em Skill e jogos. Esperar aqui carregar a loja. Clica aqui no ícone da lupinha que fica no canto superior direito. E procurar por conselhos do He-Man. Só digita aqui. Conselhos do He-Man. Aqui ele apareceu na primeira opção aqui na lista. Que é o Conselhos do He-Man. Ele tem o ícone aqui com o peitoral do He-Man. É só selecionar essa skill. Clicar aqui no botão iniciar. E aqui ele está perguntando em qual eco executar a skill. No caso aqui. O ECO do He-Man. O ECO do He-Man do Céus quer essa aqui. É, Daimar foi um grande amigo, não é mesmo? E corpo não tinha ideia do que iria acontecer quando começou a se meter com feitiços. Mas ele logo descobriu que tinha feito algo que não poderia desfazer. Sabemos que na vida real não há feitiços nem demônios, mas há problemas. Assim como corpo, às vezes você vai estar diante de problemas muito grandes para enfrentar. E em ocasiões como esta, lembre-se que há muitas pessoas que realmente se importam com você. Portanto, fale com elas. Diga a elas qual é o problema. Bom, então está aí mais um conselho do He-Man. Se você não conseguir ativar nem desse jeito, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link direto para a skill. Então vá até a loja de skills e ative lá a skill conselhos do He-Man. E se você é das antigas daquela geração que assistiu a série original na TV, você vai lembrar aí das lições de moral que os personagens do He-Man davam aí em todo o final de episódio. Se você não é da época da série original, ativa a skill aí para você saber porque He-Man e Masters of the Universe foram ícones aí de uma época. E por hoje é só. Se você quiser criar a sua primeira skill Alexa ainda hoje, eu tenho um e-book chamado Cria a sua primeira skill Alexa, que está gratuito aí por tempo limitado. E o link para você baixar ele está aqui, no primeiro comentário desse vídeo. Alexa, abra palavras finais. E se você gostou deste vídeo, dá uma curtida nele e aproveite para se inscrever no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser avisado quando um novo vídeo sair. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é isso aí. Até a próxima! E até a próxima!